Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre claro com muita, mas muita alegria que começa mais um programa. Hoje é quarta-feira de cinzas, muitos dizem que o ano começa hoje, depois do carnaval, mas a Magali Jeremias vem trazendo lindas peças pra ela, o ano já começou e muito, olha só as peças que a Magali trouxe, como tá linda a nossa bancada e a Vânia Bueno também trazendo sugestões de Páscoa, é, coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos, assim, trouxe aqui lindas peças e sugestões também de feltro. Pra vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, pra aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, o Ateliê na TV de segunda a sexta, aqui pela Rede Vida, às 10h50 da manhã, pegando no Brasil inteiro o primeiro programa só de artesanato e esse ano, comemorando 15 anos, estão mais do que nunca, sejam bem-vindos aí ao seu Ateliê na TV. Mas antes você sabia que a Condor tem uma linha completa de pincéis para o seu artesanato? Ah, eles que tem uma linha completa de produtos voltados não só para pincéis, como também para artesanato em geral. A Condor, que orgulha-se dizer que ela é a empresa líder nacional na fabricação de pincéis para pintura artística, resultado de muito comprometimento para possuir uma linha extensa de produtos aí, auxiliando muito vocês no dia a dia. Além dos pincéis que todos já conhecem em todo o Brasil, eles têm uma linha completa de produtos para o seu artesanato, como acessórios artísticos para escolas, entre outros produtos. Então acesse o site condor.ind.br para conhecer um pouco mais dos seus produtos, que eu tenho certeza fazem parte aí também do seu artesanato. Tudo bem, Mariana? Bom dia! Bom dia! Já estamos em clima de Páscoa, olha aí, ó. Sim, exatamente. Coelhinho para tudo que é lado, né? Exatamente. Coelho, cenoura, né? Várias opções. Legal o que o pessoal pode fazer também para ganhar dinheiro, né? Isso. Páscoa é uma época bem interessante. Bem lucrativa, né? Ótimo. E hoje eu trouxe uma peça como opção para lembrancinha, né? Lembrancinha, né? Como pais, para estar presenteando os professores dos filhos, né? Colocando doce, chocolate, né? Enfim. É um engordeixo essa época, meu Deus, não vamos nem falar do chocolate. Então eu trouxe uma peça bem rápida, bem fácil, usando a coleção nova da Santa Fé, que é a coleção Páscoa, né? Várias estampas. E aqui eu trouxe essa que eu escolhi, né? Uma estampa bem quente de colo, cheia de desenho de ovinhos, né? Os moldes já vão estar liberados. Oba! Liderou os moldes. Posso começar? Pode. Vamos lá. Perfeito. Então o que eu fiz? Eu risquei nessa peça o molde da bolsinha e essa peça, ela está dublada com o termocolante, tá? Com a opção aqui está no amarelo, mas ela pode escolher azul, vermelho, a cor que quiser, né? E aí na outra opção está no azul e eu fiz assim. O amarelo e a estampinha bem... Fez o sanduichinho. Isso. Aí eu termocolei essa parte, ela ficou bem estruturada. Aí depois de recortado, ela fica bem firme, olha. E eu cortei uma tira também para fazer a lateral dessa bolsinha. Só que essa parte aqui eu não termocolei porque ela é uma parte mais fácil. O que que eu fiz? Eu dublei ela com a cola de silicone fria. O que que eu fiz? Eu cortei a tira, né? Tem dos dois lados e eu só dublei ela com a cola. Para estruturar o fundo dessa bolsinha. É porque vai colocar peso, vai colocar... Isso. E vai deixar ela assim estruturada abertinha, né? Ela não vai ficar fechada uma parte na outra. Então, feito isso, é bem rápido, bem simples o que eu fiz. Eu coloquei aqui na lateral, deixei um pouquinho abaixo da medida, tá? E caseei. Então, eu vou casear toda essa lateral. Vou fazer um pontinho aqui para o pessoal ver bem rapidinho. Olha só. Tá dando para ver certinho? Sim, vem. Pegou bem. Os caras sempre pegando as melhores imagens para vocês, gente, que gosta de artesanato. Então, olha só, mais um pontinho. E ok. Então, eu vou fazer isso em toda a lateral, tá? Ela vai ficar assim. Eu vou cortar duas vezes, vou pôr a outra parte aqui, tá? Ela caseada, ela vai ficar assim. Olha para vocês verem. Aqui eu já fiz a opção cor de rosa. E ela fica bem estruturada, firminha, tá? E a cenourinha, ela é duas partes, não precisa dublar. Faz um pontinho, um alinhavo, né? Ó, bem rapidinho, bem simples esse alinhavo. É feito nas duas partes. Olha só, a gente reserva aqui. E vamos fazer o quê? Vamos somente colar. É bem rápida, bem fácil para fazer. Dá para tirar um dinheirinho extra bem legal aí nessa época. Enquanto isso, está aí o seu contato, o algodão dos feltros, né? Isso, exatamente. Eu vi que você trouxe uma postila justamente de Páscoa, né? Exatamente. Esses coelhinhos que estão à mostra, né? São da postila. Então, ela está um pecinho bem legal. Então, dá para fazer bastante pecinha legal aí para Páscoa. Então, olha só, ela é bem rápida, bem simples, eu tenho de fazer. Dá para ver que tem um pouco de brilho. Eu usei a tinta cola glitter, né? Toda aqui em volta, para dar esse brilho. E para finalizar, somente uma fitinha. Como eu usei aqui dentro o rosa, eu vou finalizar com a fitinha cor de rosa. Então, detalhe aqui, para amarrar. Olha que interessante essa peça aqui que a Vânia trouxe, né? Mostramos também os feltros da Santa Fé, né? A nova linha de Páscoa, entre outras sugestões aí. A Santa Fé dando um show aí de qualidade em feltro e muita variedade. E a Vânia trouxe aqui algumas ideias também com o feltro Santa Fé. Isso, e a coleção nova agora de Páscoa está show de bola. Dá para brincar bastante com as estampas, né? E a criatividade. Parabéns. Aí é Páscoa, está super em alta. Muita gente acompanhando o nosso programa hoje. Feriadão, né? Tudo bem, Magali? Tudo e você? Magali de casa nova já foi para a Resende, estava em lixo, foi para a Resende. Achei que era para Foz do Iguaçu, agora a turma de Resende vai poder fazer aula com você, Magali? Vai, vai sim. Pode ir lá bater lá na Vila Militar, que eu estou lá. Tudo bem, Magali? Tudo jóia. Me fala da boneca que você vai ensinar para a turma toda hoje. Eu vou ensinar o nosso coelhinho da Páscoa, uma coelhinha. Olha que legal, porque agora é a hora da gente preparar as peças de Páscoa para vender ou para dar de presente, né, Magali? Verdade. E a gente está aqui com uma coleção lindíssima, né, para preparar essa coelhinha. Vocês viram ali os tecidos de baixo? Quando eu mostro o tecido, a mulher é da Pira, né? Coleção nova aí, tecidos caldeiras. A gente vai mostrar a coleção completa, falar um pouco das variedades de cores, opções. Como é que começamos, então, Magali? Vamos começar pelo vestido, então. Tá. As medidas vão estar lá no... junto com o molde, tá? Mas eu já vou passar aqui, é 50 por 20. E eu fiz três traços aqui, ó. Contei três centímetros, fiz um traço, dois centímetros o segundo, mais dois centímetros o terceiro. Porque nós vamos costurar os babados, tá? É uma coelhinha bem fácil. Ó, no primeiro tracinho, já vou posicionar aqui o meu babado. Meu babado é de 1,5 por 5 centímetros. Eu gosto de fazer assim, porque sobra um pouquinho lá, não tem problema, a gente corta. Vamos costurando aqui. Ó, vai sobrar um pedacinho, ó. E eu corto. Agora eu venho com o bordado inglês, tá? Ele tem mais ou menos, deixa eu medir aqui para as meninas, 5 centímetros também. Venho aqui no meu segundo traço, ó. Fiz com lápis, mas pode ser com a canetinha que apaga, pode ser com lápis de cor, o que quiser, tá, Doutor? Que as meninas acharem melhor. As meninas e os meninos, né? É, tem muitos meninos também trabalhando aí, não só com bonecas, coelhas, com patchwork, costura, né? Tudo, é bem legal. Tá bonito de ver. Tá aí o site magalijeremias.com.br Para você conhecer um pouco mais o trabalho da Magali. É, eu tô meio assim midinha, né? Com a mudança. Agora retornando. Segundo babado já tá pronto, ó. O vestido é muito fácil, Doutor, ó. Bem facinho. Terceiro e último babadinho aqui. Lembrando que a Magali está trabalhando com os tecidos caldeira, né? Que tem aí contato para vocês, lojistas adquirirem os produtos. Tem no site informações. Eles que estão há mais de 60 anos aí com esse atendimento exclusivo, personalizado e trazendo para vocês tecidos de excelente qualidade e com estampas também exclusivas aí que só a Tecidos Caldeira tem para todos vocês aí. Acesse o site aí. Magali já teve coleção, é, como é que chama? É Namorato de Fiore. Bom sucesso aí, Magali. Bom sucesso, graças a Deus. Ó, depois a gente finaliza aqui com uma rendinha para dar o acabamento, tá bom? Vou deixar ela para vocês fazerem em casa e já vou fechar aqui, ó. Colocou a rendinha, nós vamos fechar aqui. De uma ponta a outra. Tá, o vestidinho está pronto. Eu vou reservar ele aqui e vamos fazer o corpinho, tá? Vou passar aqui para o tecido de pele, caldeira também, tá? Caldeira também tem tecido de boneca. Nós vamos costurar aqui no risco. A gente vai encher, ó. A gente vai cortar com meio centímetro e nós vamos encher, tá? Então, eu já fiz isso nas perninhas. Bem cheinho, pelo que eu vi, né? Ó, bem durinho, perninha, corpinho, os bracinhos e o rostinho, ó. E eu já passei aqui, ó, para o rosto, já passei para o rostinho a marca da carinha. O risco, né? É. E aí a parte que as meninas mais gostam, que é a pintura. Aqui nesse rostinho nós vamos usar quatro cores. Botão branco, marrom, rosa antigo e preto, tá? Então, a gente vai pintar narizinho de rosa antigo. Hum, agora ele põe na mão do lado ali, que facilita, né? Facilita. Não pode. Mas, eu não consigo ficar sem fazer isso. Dá alergia, sabia? Não, um pouquinho de tintas que não. Magalhães Jeremias trazendo uma linda coelhinha nessa quarta-feira de cinzas. Utilizando aí o tecidoscaldeira.com.br. É o site para você conhecer um pouco mais dos tecidos caldeira. Já, já eu vou falar do aplicativo da Trilha TV. Para quem não baixou ainda, pode baixar no celular gratuitamente o aplicativo aí do nosso programa. Tem aulas exclusivas. Aproveite aí o feriadão e baixe o nosso aplicativo. Branco. Agora, eu venho com o marrom. Vou lavar aqui o meu pincel e vou finalizar com o preto. É uma pinturinha bem fácil, Doutor. É, a pintura é uma parte que requer um pouco mais de treino, apesar da Magali fazer com tanta calma, com tranquilidade, né? Dá a sensação de ser muito fácil, é isso, Magali? Não, é treino, exatamente. Pinta aí uns três roxinhos que vai ficar bom. Porque esse aqui realmente não tem segredo. É só as camadinhas mesmo. Não tem sombreado. Estou até fazendo aqui rapidinho por causa do nosso tempo. Mas aí lá em casa faz com bastante calma. Bom, aí eu vou pegar aqui o marronzinho. Vou fazer umas pintinhas. Um bigodinho aqui do coelho. E quando secar nós vamos passar o blush, tá? Aí, Doutor, aqui o pessoal faz muito pra marcar as mãozinhas com a linha. Pode ser marcado com a linha, mas eu marquei com a tinta, ó. Só esfumar aqui, ó, com o pincel. Tá? Na mãozinha, ó. Depois eu venho e faço uma bolinha aqui. Tá? E no pezinho a mesma coisa. Vou fazer um pezinho pras meninas. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar essas tintas aqui do lado. E vamos pôr o nosso vestidinho. Vamos montar a nossa coelha agora. Vocês estão vendo aí falando do aplicativo do Ateliê na TV? O pessoal que tá acompanhando aí o nosso programa, você baixa o nosso aplicativo gratuitamente aí no seu celular. Não tem mensalidade, não tem taxa nem pra baixar o aplicativo, nem unidade, não tem nada. É tudo gratuitamente no seu celular. Você vai ter conteúdo de todos os nossos programas e também conteúdo inédito. Ateliê na TV Play. São aulas de 30, 40 minutos com conteúdo muito legal, sem propaganda e sem pagar nada por isso. Então baixa aí agora mesmo no seu Google Play ou no Apple Store. Baixe pra mamãe, pra vovó, pra titia. Ajuda aí a mamãe, a titia, a vovó que não sabe baixar. E ajude eles a baixarem o nosso aplicativo com aulas inéditas. A gente tá atindo aqui pra não sujar o vestido. Ó, agora a gente vem aqui, ó. Agora a parte é mais gostosa, né, Magalhães? É, é a mais gostosa mesmo. Eu gosto de todas essas partes. Mas as meninas ficam, ah, eu não gosto de encher, eu não gosto... No final tudo é legal. Ó, a gente faz tipo uma sainha aqui, ó, no pescoço, ó. Aí nós vamos colocar o bracinho. Ó, em casa é bom fazer duas voltinhas. Eu vou fazer só uma. Mas em casa façam duas, por favor, pra ficar bem fixo esse braço. A calça, Doutor, o molde da calça vai junto. Já tem uma aulinha lá no YouTube da gente, fazendo a calça. Tá lá no nosso site, né? É, tá lá no nosso site, é, no nosso site da ateliê. É só procurar lá as minhas aulas, que tem um jeitinho de fazer a calça. Ó, depois que eu viro aqui, ó, eu venho aqui em cima. E aqui, ó, eu já venho aqui e vou encaixar, ó. A minha coelha, a da... a que tá aí exposta, eu tinha feito com chapéu. Depois eu desisti e fiz com laço. Então a gente embute aqui, ó. Deixa eu virar ela aqui. É meio chatinho, mas a gente embute aqui no cortezinho que a gente fez. Tá? E a gente vai dar ponto invisível toda a volta. Lembrando que a Magali belou os moldes, todas as medidas estão todas no nosso site e também no nosso aplicativo. É, eu não vou dar ponto invisível, porque a gente não tem tempo, mas é com ponto invisível, viu meninas? Quem for pôr o laço. Quem for pôr o chapéu, pode fazer o ponto grande. Tá? O molde do chapéu também tá... E aí nós temos a orelha. Aí na nossa coelha eu coloquei a orelha cor da pele, mas eu também fiz a opção da orelha coloridinha, ó. Tá? A gente vai vir aqui. Borrou a carinha, porque tava molhado. E nós vamos colar aqui, ó. Pode fazer ponto invisível, porque eu gosto com ponto invisível. Mas devido ao tempo a gente vai colar. Mas é bem legal com ponto invisível, viu gente? Tem umas fujonas aí, né, Doutor? É que foge do ponto invisível, né? Não, a Magali tá mostrando todos os detalhes aí pra ninguém fugir de lugar nenhum aí. Vamos fazer lindas bonecas aí, coelhinhas, por que não aí? Tá? Eu colei, mas pode ser feito com ponto invisível. Tem as amantes do ponto invisível e tem as amantes da cola quente aí. E a gente vem aqui e cola o nosso lacinho, ó. Esse tecido aí que ela tá usando, qual que é mesmo da coleção? São tantos que eu já me perdi aqui. Estrelas do cinema. Sabia disso? Eu sabia. Eu só não sei qual é a estrela que eu tô usando aqui. São várias estampas, né? Você está no cinema, Atelina TV. Mais uma estrela do cinema, hein? São sete modelos e oito encantadoras cores inspiradas nas estrelas do cinema. Uma mais bonita que a outra. Muito linda essa nova coleção. Então, repetindo, sete modelos com oito cores diferentes, cada uma delas. Então, tem composê completo aí pra você poder trabalhar. É sempre bom lembrar que a caldeira vende para lojistas, né? Então, você que tem loja ou tem ateliê e queira revender e ter sucesso no seu ateliê com os tecidos caldeira, você pode entrar em contato com um representante local, regional ou no site tecidoscaldeira.com.br. Se na loja onde você comprar seus materiais não tiver tecido caldeira ou você troca de loja, convence o gerente a pôr os produtos na loja, porque não tem como, viu? Os tecidos estão muito bonitos. Vem aí novas coleções, lançamentos. São tecidos de excelente qualidade. Diga-se de passagem. Não é, professora Magali? Eu tinha ateliê antes, né? E é super fácil. A gente que tem ateliê, eu consegui comprar lá na caldeira. Ah, isso é bom, né? Facilita. Pra quem tem ateliê, a negociação é muito fácil. E aí, Magali, posso pôr o seu contato aí, Magali Jeremias? Por favor, ó. Ó, magalijeremias.com.br. Tem o site dela também. É muito legal visitar e conhecer um pouco mais. Agradecer a Magali, agradecer a Vânia. Você pelo carinho, pela audiência. Beijo, 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 beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma